Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Vamos voltar, por um momento, para esses quatro estados de consciência. Vigília, sonho, sono profundo e o estado não dualista, turia, de consciência unificada. Num estado de vigília, podemos pensar que estamos acordados, mas podemos não estar tão despertos, tão completamente despertos quanto pensamos. Ou em um estado de sonho, quando estamos em um sono REM profundo e estamos experimentando sonhos, a questão é sempre quem está ciente do sonho, quem está sonhando. E não é estranho que possamos estar acordados dentro de um sonho? É possível que experimentemos nosso testemunho, nosso ego, mesmo em alguns desses estados de sonho. Não sei em todos eles, mas em alguns deles. E nesses tipos específicos de sonhos, podemos até ter algum controle sobre os personagens que atuam na história do nosso sonho. Ou ter algum controle até sobre como a história vai terminar. Então, temos o sono profundo no qual não há memória, nenhum estado de ego e nenhuma testemunha. E ainda assim, sabemos que estivemos nesse sono profundo. Podemos dizer que tive um sono muito profundo. E então, o quarto estado de consciência, a dimensão espiritual da consciência, que inclui e abrange todos esses estados de consciência durante nosso trabalho de integração e harmonização durante toda a vida. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã